Aqui rapaziada, outra lenda da nossa sinuquinha de Santa Catarina Azevir de Blumenau, tá aí com o seu mais recente conquista Ontem, rei do bolinho aqui em Tubarão Parabéns meu bruxo Valeu Lázaro, é assim rapaz, aproveitando aí Vamos se inscrever no canal aí do Chefe Lázaro Quem não é inscrito aí, vamos dar aquela forcinha para o nosso amigo aí Tamo junto rapaziada Tamo junto Azevir, brigadão meu querido